Bom dia, alegria! Bom dia, Chico! Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez no Desafio do Inscrito e pra vocês aqui inscritos do canal do Chico que não me conhecem, eu sou a Day sou proprietária da Penélope, essa ninja linda que tá aqui atrás e agora faz seis meses que eu tô com a ninja aqui, por sinal, em minha primeira moto então eu vou contar um pouquinho, rapidinho pra vocês, de como foi essa nossa experiência Bom, pessoal, se vocês entrarem no meu canal no YouTube, que por sinal eu os convido a conhecer lá eu mostrei toda a minha trajetória desde quando eu peguei a ninja de quando eu tirei ela pela primeira vez pra andar que eu estava, por sinal, morrendo de medo, né? O Chico é testemunha, ele acompanhou todo o processo e aí eu comecei a perder o medo, comecei a fazer track day, comecei a viajar com ela e hoje, seis meses depois, graças a Deus, eu não vou dizer que eu não tenho mais medo nenhum de pilotar a moto eu até falo sempre pros meus inscritos que um pouquinho de medo é sempre bom, né, gente? nunca pode perder esse medo porque ele acaba nos ajudando a ter mais cautela na hora da pilotagem mas hoje eu tô bem melhor, graças a Deus a gente já passou por várias coisas juntas e a cada experiência, tanto boa quanto ruim é um aprendizado incrível, é uma sintonia fantástica eu acho que só quem pilota a moto mesmo sabe dessa nossa paixão do quanto é gostoso, do quanto a gente se sente realizado estando conectado com a nossa moto é muito bom, é fora do comum e eu sei que tem bastante gente que tá começando aqui no canal que segue o Chico, como eu também estava começando e seguia o Chico pra aprender mais pra receber várias dicas, as dicas maravilhosas que ele dá e foi pensando nisso que eu fiz lá no meu canal também uma série de vídeos nada profissional, eu não sou professora em estrutura de autoescola, nada disso mas com base na minha experiência pra ajudar as pessoas que também tem medo porque quando a gente tá começando a pilotar uma moto a gente sabe que o medo ele fica travando a gente ele não deixa a gente evoluir, ele não deixa a gente se arriscar e tem momentos as vezes que a gente até pensa que a gente não vai conseguir eu tive momentos no começo com a Ninja que eu sentava em cima dela e eu começava a chorar e eu pensava, meu Deus, por que que eu comprei uma moto? aliás, por que que eu comprei essa moto? desse jeito como minha primeira moto porque me dava um desesperinho uma sensação de que eu não ia conseguir lembrando que eu comprei a Ninja 300 pra ser minha primeira moto porque como o Chico sempre fala nos vídeos dele eu já tinha uma experiência com trânsito não com moto então por isso que foi até um pouco difícil pra mim pra ter essa confiança pra pilotar mas eu já tinha experiência de trânsito eu dirijo desde os meus 18 anos e carro eu dirijo assim, sem medo nenhum de boa, vou pra qualquer lugar mas com moto eu tinha esse receio então no começo foi bem difícil mas agora eu acho que assim seis meses depois como eu falo pro pessoal que me assiste como eu falo pro pessoal que me acompanha no Instagram e como eu falo pro Chico também eu acho que seis meses depois eu olho pra trás e são simplesmente lembranças não me deixo afetar por nada mais que aconteceu no começo por nada daqueles medos nada daqueles receios aquelas coisas bobas que a gente pensa quando a gente vai pegar a nossa primeira moto quando a gente vai começar a pilotar então tudo aquilo passa eu acho que o que eu tenho pra dizer pra você que tá me assistindo é que tudo passa, gente todos esses medos passam e a experiência é muito boa se eu indico a Ninja como primeira moto? sim, eu indico se você já tiver uma noção de trânsito a Ninja é uma moto leve, é uma moto gostosa é uma moto que te obedece muito bem ela tem a questão da embreagem deslizante que facilita bastante pra gente que tá aprendendo porque daí não tem perigo da embreagem travar nem nada é uma moto econômica e em contrapartida é uma moto bicilíndrica então pra viajar, pra pista ela é muito boa porque a gente começa com medo a gente começa com receio e a gente começa achando o que? que a gente não vai conseguir depois que a gente pega experiência a gente já quer pegar pista a gente quer viajar a gente quer fazer track day a gente quer fazer tudo então é uma moto ótima pra isso porque ela te atende muito nos dois mundos então é bem gostoso e eu acho que é mais essa mensagem mesmo que eu quero deixar pra vocês principalmente pra vocês que estão começando que busquem se conectar com a moto de vocês porque eu acho que só assim só vocês aprendendo a respeitar a moto e a respeitar o seu próprio tempo os seus próprios limites vocês vão conseguir também perder esse medo criar essa coragem essa confiança de você poder pilotar e ir pra qualquer lugar e desbravar esse mundão aí em duas rodas que não tem sensação melhor se você que tá me assistindo tem medo também de pilotar se você que tá assistindo também tá lá na sua primeira moto tá começando nessa vida ainda uma que eu te convido a vir conhecer meu canal e outra que eu posso dizer pra vocês é que eu sei que o medo é ruim eu sei que o medo te trava mas nunca deixe que o medo te impeça de fazer aquilo que você gosta nunca nunca deixe esse medo ser maior do que a sua vontade de conseguir do que a sua vontade de realizar esse seu sonho pensa que a sua força de vontade é maior eu tenho certeza que você vai conseguir como eu consegui como eu tô aqui pra falar pra vocês que sim seis meses depois é possível qualquer pessoa pilotar uma moto porque o medo que eu tinha eu achava que eu nunca ia conseguir então sim eu consegui você que tá aí do outro lado também consegue Chico muito obrigada pela oportunidade de novo obrigado a todo mundo que tá me assistindo gente vem conhecer meu canal vem me seguir no Instagram tem conteúdos muito legais por lá tem motodica enfim tudo que a gente mais ama em um só lugar um beijo a gente se vê pelas estradas por aí no Brasil e esse vídeo termina em 3, 2, 1 Tchau 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 Tchau